Gilmar dos Santos Neves, hoje com 63 anos, começou a carreira de jogador defendendo o Jabaquara de Santos, cidade onde nasceu. Transferiu-se para o Corinthians, onde tornou suas qualidades ainda mais evidentes. Ótima colocação sobre as traves, reflexos rápidos e inabalável segurança, mesmo depois de frangos históricos, fizeram dele um dos maiores goleiros do futebol brasileiro em todos os tempos. Foi oito vezes campeão paulista, três pelo Corinthians e cinco pelo Santos. Bicampeão da Libertadores e do Mundial Interclubes pelo time da Vila Belmiro. Ganhou seis vezes o torneio Rio-São Paulo. Gilmar disputou três Copas do Mundo, sendo campeão em 58 na Suécia e 62 no Chile. Jogou 103 vezes pela Seleção do Brasil. Atualmente, Gilmar é empresário no ramo de automóveis. Pois é, a história do futebol brasileiro é feita em capítulos interessantes, curiosos e principalmente inesquecíveis. Por isso mesmo, eu gostaria de perguntar ao goleiro Gilmar dos Santos Neves, com passagem importantíssima e também inesquecível pela Seleção do Brasil, Clube, Seleção Brasileira, se a data de 9 de maio de 1956 lhe traz alguma coisa na lembrança. Veja, Gilmar. 9 de maio de 1956. Realmente me lembro, sim. A excursão da Seleção Brasileira à Europa, foi a seleção que saiu, inclusive, para estudos, já visando em 1958. Nós fizemos, se não me engano, cinco ou seis partidas no exterior. Jogamos com Portugal, com Suíça, com Turquia. Com Áustria. Com Áustria. E depois com a Inglaterra. Foram cinco jogos. Você chegou a ver alguns, depois desse jogo, ou mais recentemente, você chegou a ver algum momento dessas partidas ou não? Não. Até hoje eu não assisti nenhum desses jogos. Não tive oportunidade. Muito bem. Então, aqui está um dos capítulos desta história fantástica da Seleção Brasileira de Futebol. Justamente, o jogo do Brasil em Wembley contra a Inglaterra. Pela primeira vez, brasileiros e ingleses se encontravam no campo do futebol. E foi exatamente no dia 9 de maio de 1956. Então, vamos assistir. Você, principalmente, eu já vi, mas você pela primeira vez. Está bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.